No tag de volta aí galera, vamos falar de mais informações que o Romildo, presidente do Grêmio, falou ontem tanto pra Gaúcha ZH da RBS como também lá pra rádio Bandeirantes teve bastante informação, eu trouxe algumas ontem, hoje eu vou colocar o que eu falei ontem e mais algumas informações que temos pro dia de hoje, tem bastante coisa, então fica ligado e vocês querem estar por dentro também de notícias do Grêmio ou de qualquer clube do mundo mano, baixa logo a OneFootball, o vídeo é patrocinado pela OneFootball, é o melhor aplicativo de futebol e vocês baixando pelo link que tá na descrição, vocês ajudam também aqui o canal então, baixa aí, é de graça, tanto pro Android como também pro iPhone, o iOS, beleza? Então bora pro vídeo Então galera, vamos falar sobre algumas informações aí que o Romildo nos passou ontem Primeira coisa, que teve muita gente falando que não, Noteg, o Grêmio tá sim negociando com o Caicedo Não, cara, não tá! Primeira coisa que o Romildo já falou ontem é isso Ele confirmou que não estão negociando com o Caicedo, tá? Que muita gente tá falando Pode ter algum representante? Pode ter alguém tratando com algum empresário do atleta? Não sabemos, cara, eu não tenho essa informação, a informação que a gente tem é que de fato não há negócios com o Caicedo e o Grêmio inclusive não quer contratar aí com prioridade o volante porque as tratativas são de trazer o meia armador de qualquer forma Então é essa aí a grande possibilidade do Grêmio que é trazer principalmente o Gaston Ramirez que foi confirmado pelo Romildo que estão em tratativas de negócio Parece que o Sampdoria que está um pouco impossibilitando dele vir para o Grêmio porque não está querendo liberar pelo valor exigido pelo Grêmio Então, bem provável que o Gaston Ramirez seja esse meia do Grêmio se entrarem neste acordo A gente sabe que o Grêmio tem essa mania de dar aquele recuo estratégico e tudo mais e por isso pode ser que aconteça de fato essa negociação assim como aconteceu com a do Diego Tchurin quando estava sendo negociado com o Serro que não estava querendo liberar pelo valor exigido pelo Grêmio Então a gente pode esperar pelo Gaston Ramirez como meia do Grêmio muito em breve Mas Caicedo ou qualquer outro volante não está nos planos de prioridade do Grêmio Se pintar um jogador que esteja dentro dos valores que o Grêmio pretende negociar que esteja de boa qualidade o jogador aí o Grêmio até pode estar trazendo mas de fato hoje agora a prioridade é o meia armador e inclusive acredito até que o Grêmio possa estar utilizando aí jogadores subindo da base Cara, quem sabe até o Bob Sim, mano Eu queria muito ver o Bob Sim jogar, cara Esse cara aí, mano, é... Joga muita bola, velho É um volante assim de... Aqueles volantes raiz, né Tem o Bob Sim, tem o Lucas Araújo Claro, o Lucas Araújo é muito novo ainda Mas vamos ver, né galera Acreditamos que possa vir sim um volante Mas não agora, não é a grande prioridade Porque o Grêmio está correndo contra o tempo para trazer um meia para as competições Aí Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro Beleza? Vamos continuar então O que mais teve nessa entrevista, tá? Ele contou também que o Grêmio fará um esforço enorme Enorme para ter o Gaston Ele confirmou então essas negociações Mas ele não disse que está encaminhado por conta desse empecilho com o Sampdoria Mas o Grêmio vai fazer esse esforço muito grande Não está sendo como um jogador qualquer Do tipo, ah, beleza Vamos contratar se der, se der, se não der, não deu Não, o Grêmio está comprometido a trazer Gaston Ramirez E ele também falou sobre Jean-Pierre, tá galera? Ele disse o seguinte, ó Vejo ele como craque, como um grande jogador E aqui falo de maneira construtiva Ele pode ser o centro do time E para isso, talvez precise de mais intensidade E de mais dedicação ao jogo Com a bola nos pés, ele é absolutamente insubstituível Com o nível que temos no Brasil Como ele teve uma lesão importante E depois outra, que não foi no mesmo lugar Mas compromete a recuperação muscular E ele precisa de um reforço Explicou também que o Jean está fazendo apenas um trabalho Para melhoria muscular Então Jean-Pierre aí Ele está trabalhando arduamente Para estar voltando Ele pode jogar ainda contra o Juventude Pode estar no banco Também temos informações de que o Grêmio está correndo atrás Para cadastrar no BID aí O Churim já mandou todas as documentações Para o Churim poder aí já estrear Contra o Juventude Nem que seja no banco de reservas E a grande possibilidade É de termos também Ferreirinha jogando Neste jogo como titular Isso mesmo, cara Ferreirinha pode estar jogando como titular Lembrando que o Grêmio não vai ter O Luiz Fernando e nem o Robinho Por conta deles já terem jogado Pelo Cruzeiro e pelo Botafogo No início das fases iniciais da Copa do Brasil Então eles não vão poder jogar Nem nessa partida E nem em outras partidas Dessa Copa do Brasil Então vai ter que ter Vai ter que ter Pessoas, jogadores Para repor essas posições Então Ferreira é uma delas Que vai estar aí sim Sendo bem substituído aí No lugar do Alisson Sobre a renovação do Renato Também, galera Vai pintar Está bem encaminhado A renovação do Renato Tem muita gente criticando Mas vamos ver o que vai acontecer O Romildo mesmo disse Hoje Ontem, né? Nessa entrevista Que ele disse que Tem muito o que acontecer Até o final do ano Tem dois meses ainda Então pode acontecer muita coisa Durante esse tempo Cara Se o Renato Ir se classificando Com o Grêmio E chegando nas fases finais Bem provável Que a renovação Vai sim Estar bem encaminhada Agora se for eliminado Da Libertadores Copa do Brasil Pode ser que ele caia sim, tá? Isso aí é quase certeza E sobre o Patrick também, galera Que ele Ele ia ir para o Vasco Ele finalizou sua ida para o Vasco Mas ele voltou aí Para a transição Ele vai jogar na transição E ele ficou bem triste Por conta disso Porque ele queria ter acertado Com o Vasco Mas infelizmente não deu E voltou para a transição Do Grêmio Vamos ver então O que vai acontecer em breve Vamos aguardar Mais notícias Fiquem ligados Se inscrevam no canal Deixa o likezão Para dar aquela fortalecida Vou deixar aqui o espaço No link No link não Nos comentários O primeiro comentário Vocês respondam Quem quiser salve Que eu vou mandar salve Para todos vocês No próximo vídeo Obviamente Beleza? Se inscrevam no canal Deixa o likezão E me segue lá no Instagram MarlonNTG Forte abraço Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui! Fui!